Olá, meninas! Aqui é a Fernanda do canal Fitas e Laços da Fê. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse laço aqui, ele é o boutique com a fita número 5, em cima um lacinho cruzado. Então, muitas meninas me pediram pra me tá mostrando, e eu vim aqui passar o passo a passo pra vocês. Nesse laço, eu escolhi, a gente vai usar três cores. Eu escolhi o rosa 233 da Sandy, branco 05 e o amarelo 114, fitas número 5, 22 milímetros. Pra encapar o bico de pato, vou encapar com a 233, fita número 2 de 10 milímetros. E pra fazer o meio, acabamento, eu vou usar a branco 05, 10 milímetros também. Eu escolhi esse aplique aqui, super lindo, olha só o brilho. A gente tem ele disponível, tá? Pra venda lá no nosso catálogo. Quem ainda não viu o nosso catálogo, é só solicitar pelo WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Só chamar que a gente envia o catálogo pra vocês, tem muita variedade de aplique. Fita Sandy, nós temos mais de 100 cores disponíveis, tá? E a gente trabalha com todas as larguras. Desde a de 7 milímetros até 52 milímetros. Então, corre lá pra conferir. A gente vai precisar também de um bico de pato, um tamanho de 5,5, 6 centímetros. O que eu vou usar aqui é o curvado de dois dentes, tá? Esse aqui é 5,8 centímetros, mas você pode estar usando de dentinho ou bico de pato reto também. Vou estar colocando a minha etiquetinha, mas quem não tiver não precisa. Essa etiquetinha é uma etiquetinha de cetim. Isqueiro, cola T6.000. É, pra colar o aplique, vou mostrar pra vocês aqui essas duas colas, tá? A Tec Bond 3 e a 793. As duas eu uso pra tá colando esse tipo de aplique. Tesoura e cola quente. Vamos lá? Linha e agulha. Então, pra esse laço a gente vai tá usando, ó, dois pedaços de 55 centímetros do Gogurã número 5 pra fazer o boutique. E um pedaço de 28 centímetros do Gogurã número 5 pra tá fazendo o lacinho de cima, o lacinho cruzado. Eu vou fazer por fora o rosa 233, por dentro o amarelo. Então, a gente vai cortar 55 centímetros de cada um desses. 55 centímetros. Ó, 55 centímetros. E amarela. E 55 centímetros da rosa. Agora, eu vou medir pela amarela aqui, eu já cortei, já medi. Então, a gente vai selar as duas juntas, que vai ser um boutique com duas cores, né, duas fitas. Com um isqueiro, bem queimadinho, aperta assim pra as duas colarem. Do outro lado, nós não vamos juntar as duas. Depois, mas no finalzinho vocês vão ver porquê. Então, esse é um boutique sem pontas, eu vou querer a parte rosa por fora, então, deixo ela por fora e amarelo por dentro. A gente vai marcar o meio. Ó, dobrei, marca o meio com isqueiro sempre pra ficar bem marcado. Marcamos o meio, ó. Então, vamos começar a fazer o nosso boutique. Se você quiser marcar aqui, ó, o meiozinho da ponta também, pra você que tá iniciando agora, ficar bem mais fácil, marca o meiozinho aqui também, no isqueiro. Ó, fica mais fácil lá na frente. Então, eu marquei aqui na pontinha o meio e aqui. A gente vai pegar essa pontinha que a gente marcou o meio e vai trazer pro meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde tá marcadinho? Os dois que tá marcadinho um em cima do outro. Coloca o alfinete. Um aqui, de um ladinho. E o outro do outro ladinho. Agora, vem pra outra pontinha. Traz pra cá também. Olha, por que que eu falei pra vocês que a gente não ia selar? Porque sempre sobra uma pontinha lá. E a gente corta. Ou deixa, se não for muito grande. Desse aqui até que não sobrou, não. Mas se sobrasse, a gente cortava aqui. Coloca. Pega o alfinete, coloca aqui. Pronto. Fez o infinito, né? Esses aqui vocês já estão acostumados. Esse botique aqui, a gente vai fazer ele abertinho, tá? Pra ele ficar mais bonitinho. Aí, com a agulha e a linha, você vai marcar aqui no meio, fazer um pontinho só pra... A fita não sair do lugar pra gente poder girar ele depois. Marca aqui. Aí, você vai tirar aqui. Aí, pra ele ficar mais abertinho, você vai pegar aqui e vai girar só um pouco. Viu? Girou. E prende de novo. Meus alfinetes não estão muito bons. Muito tempo sem usar. Aqui. Pronto. Agora, a gente vai marcar o meio de cada lado. Meninas, eu gosto de trabalhar só com marcação, porque eu não tenho dom de fazer botique a mão livre. Eu acho lindo quem tem esse dom, mas eu não tenho esse dom. Mas a gente faz como a gente consegue. Ó, bem aqui, retinho. Botique tem que ser tudo retinho, tudo bem. Com calma, porque se não, não sai como esperado. Vou fazer o nozinho aqui na linha, já pra gente, quando for a linha vá, já tá pronto. Vem. Então, vamos lá. A gente marcou o meio aqui, né? Então, você vai colocar aqui, trazer pra cá essa pontinha. E trazer o outro, colocar por cima. Certificar que as fitas estão bem encaixadinhas, senão no final não fica bom. Então, ó. Como ele é abertinho, essa parte aqui não vai encostar nessa daqui, ó. Vai ficar um pouco mais pra dentro, tá? Um pouquinho mais pra dentro. Vamos pegar a ajuda do bico de pato aqui pra vocês verem melhor. Prende. Meninas, é o seguinte. Tem que ficar reto aqui. Tá vendo essa marcação que a gente fez com isqueiro? Ela tem que ficar reto. Quando você for costurar, você vai ter que costurar em cima dela. Ó, reto com aqui, ó. A curvinha aqui tá retinho, ó. Tá? Porque se não ficar reto, vai ficar torto. Então, ajeita aí até ficar retinho. Ó. Agora a gente vai alinhavar. É importante colocar um bico de pato pra segurar, alguma coisa pra ajudar. Acho que eu vou, tinha colocado só uma linha, vou fazer linha dupla aqui que é melhor. Aí. Então, vamos lá alinhavar. Ó. A gente tá dando formato, né? Começa por cima aqui na pontinha, ó. Sempre olhando lá atrás pra ver se tá ficando retinho. Segundo ponto aqui atrás, em cima da linha, tá? Da linha, a marcação que você fez. Um, dois, né? Agora vamos lá pro terceiro. Três. Olha lá atrás, vê se sai em cima da linha. Tá vendo que sai em cima da linha, ó? Em cima da linha. Mais um, em cima da linha, voltando em cima da linha. Quatro. O quinto, aqui atrás, vamos ver que isso tem que tá em cima da marcação certinho. Ó. E por último, o sexto pra cima. Voltando. Ó. Pegando as duas fitas aqui. Agora pode tirar os bicos de pato. Os alfinetes. Ó, agora a gente vai... Puxar. Dá um acabamentinho aqui atrás. Arremate. Arremate. Pronto. Quando a gente faz ele mais abertinho assim, sobra uma pontinha aqui do lado, ó. Aí a gente corta essa pontinha. Se não for pular assim em cima. Mas se for, nem precisa, porque eu laço em tanto. Ó. Aí você vai ajeitando, porque o boutique nunca fica de primeira. Você vai ajeitando ele. Meninas, quando vocês forem tirar a foto, o jeito certo de tirar a foto do boutique é assim, tá? Com essa parte aqui, ó. Aqui aparecendo pra fora. Ó. Não é assim. Porque aí ele fica feio, ó. Desengonçado. O certo de tirar a foto dele é assim, tá? Então, sempre tire foto do boutique com ele assim. Então, o boutique aqui tá pronto. Agora, vamos pro lacinho. Falei que eu vou fazer ele na cor branca, né? Cor branca. E esse lacinho cruzado vai ser com vinte e oito centímetros. Vinte e oito centímetros. Corta. Sela. Minas, minha colinha quente tá ligada ali, ó. Tá ligada, luzinha ligada. Não derrama, tá vendo? Não sai cola. Selou as duas pontas. Agora, você vai selar aqui no meio. Selar, não marcar. Campaninha tocou ali, não tirou a tensão. Você vai marcar no meio. E você vai fazer tipo boutique, ó. Se quiser marcar aqui na pontinha. E aí, colocou o alfinete. No outro lado, pega, ó. É como se você fosse fazer o boutique. O início aqui. E aí... E aí... Agora, você vai pegar aqui, ó. Trazer essa pontinha aqui pra dentro. E essa outra pontinha aqui pra dentro. Ó. E aí, vai ficar assim. Deixa eu... Dar um nozinho aqui na linha. Pra gente alinhar, tá? Ó. Traz aqui pro meio. Traz o outro. Depois, a gente... Vai dar... Seis pontinhos, ó. Começa daqui de cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tira os alfinetes. Dei só uma... Um nozinho na linha. E ele passou direto. Ai. Então, vamos aprender aqui e tirar a linha. Pra fazer de novo. Puxa aqui. Tem que dar ao menos dois nós. Porque senão... Como a fita é muito macia, passa direto no... Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. E ele fica assim. E aí, você dá o acabamento aqui atrás. Dá um nozinho. Arremate. E aí, colar assim cruzado. Ó. Bem facinho. É... Vamos encapar o bico de pato. Pra poder já colocar no laço. Sela a pontinha. Todos os vídeos eu... Encapei o bico de pato. Pra vocês verem. Então, vamos encapar mais este. Porque às vezes é... É o primeiro vídeo que você tá vendo. Então, você já aprende. Cola T6000. Né? Passei aqui. Agora, vamos colocar a fita número dois. Bem retinho, tá? Muito cuidado pra ficar bem retinho. Aqui, né? Por dentro, eu gosto de passar cola quente. Porque cola mais rápido. Cola quente. Ou seja, deixa esquentando pra ela ficar bem quente. Porque aí, cola muito bem. Aqui por fora, cola T6000. Da Pec Bond. Passa... Nele todo. Não vou encapar com a branca. Porque branco suja muito. Isso é muito fácil, né? E lacinho que também vai na mão de criança. Não é muito legal encapar o bico de pato com fita branca, não. Tem que pensar em todos os detalhes. E ela mancha também. Fácil. Cortei, selei com isqueiro. Mais T6000 aqui. Meninas, a dica sobre a cola... Nos outros vídeos eu não falei, vou falar nesse daqui. A cola T6000, não gosto de comprar ela com tubo grande. E sempre que acabar de usar, tampa aí na mesma hora. Pra que ela não seque. Ó. Eu gosto de comprar esse tubinho aqui de 25 gramas. Porque o grande, você nunca consegue usar ele todo. Nunca. Você usa um pouco e ele endurece. Então, esse aqui, você consegue usar ele todo. E a tampinha dele é bem fácil de manusear. Ela tem essa rosquinha, ó. Então, eu não indico você comprar cola grande. Mesmo que você use muito. Você cumprir essa pequena, porque você vai fazer maior proveito dela inteira, tá? Bico de pata encapado. Vocês lembram da etiquetinha que eu falei? Vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui. Eu vou colocar a etiquetinha. Quem não tiver, não precisa. Mas quem tiver... Dá um acabamento mais... Profissional, né? Ó. Vai principalmente pra presente. Porque quando você dá um laço pra presente... Se a pessoa resolver depois querer comprar novamente... Querer comprar de você... Vai ter... O seu... Telefone. O nome da sua marca, né? Porque a embalagem não adianta. A gente já acaba jogando fora. Agora, a etiqueta não. Vai tá ali pregada. Então, agora, ó. Colar o bico de pato aqui atrás. E o lacinho em cima. E o lacinho em cima. E o lacinho em cima. Agora a gente vai fazer o acabamento com a branquinha, porque o aplico aqui eu vou colar, vai combinar com esse branco, eu gosto de fazer assim. Tem gente que prega, só cola essa parte aqui do bico de pato, dessa fita, depois faz o acabamento, aí cola essa por cima, bem legal também. Geralmente eu faço assim, passo a colinha aqui na fita número 2, vem aqui, ó, bem no meizinho, e cola, ó. E você vem, vou só medir aqui, que eu dou duas voltinhas, e já vou cortar. Passa só um pouquinho de cola aqui em cima, pra poder firmar essa parte de cima do acabamento. Vem aqui por trás, passa mais um pouquinho de cola aqui, pra passar por dentro do bico de pato. Vem por cima de novo, a segunda volta. E cortar só mais um pouquinho aqui, pra ficar bem dentro do bico de pato mesmo. Sela. E vai lá, hein. Finaliza com cola quente. E fica assim. Agora a gente vai colar o aplique. Aqui. Peguei aqui. A nuvem ajuda a gente a dar formatinho no laço. Então, vou colar com a 7,9,3. Vamos ver se essa daqui vai dar certo pra esse aplique. Quando a 7,9,3 não cola, faço um pouquinho de cola aqui. Quando ela não cola, eu passo a 3. Ai, gente, que lindo. Segura pra... Segura pra... Firmar. Ó, colou. Colou, tá vendo? Meninas, olha isso. Olha que aplique lindo. Vocês podem tá fazendo aí as combinações que vocês quiserem. Porque esse lacinho aqui não tem erro. É venda garantida. Ó. Olha que lindo, gente. Agora apaixonei nessa combinação. Amei. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Me ajuda a divulgar o canal com as amigas artesãs. Pra mim poder tá ajudando também outras pessoas. Pra que elas também possam conhecer o nosso catálogo de materiais. Se você assistiu todo o vídeo, gostou. Então, comenta aí. Coloca um lacinho aí pra mim saber que você chegou até aqui. Que gostou do nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo, viu? Um grande beijo pra vocês. Um grande beijo pra vocês. Vamos lá.